Oi, Bari. Tudo bem? Oi, Bari. Agora você deve estar nisso. Obrigada. Tudo bom? Acho que tem alguém te procurando, papai. Calma, calma, que eu resolvo. Que hora? Você não me disse nada que vinha pra cá? Não, ela tava sozinha, pediu que eu ficasse um pouquinho com ela. Isso. Ah, e o Sidney também pediu que eu viesse recepcionar a Hortência e o Zé Vitor. Mas você podia ter me avisado, não podia? Mas eu vinha com a Rafaela e eu sei que você não gosta de cruzar com os meus filhos. O que eu podia fazer? Ai, tudo bem. Seja bem-vindo ao nosso clube. Severo, por favor, eu queria lhe apresentar o doutor Severo Branco. Ah, como vai, eu vi essa, Zé Vitor. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Minha mulher. Tudo bem, Hortência? Como vai? Você é você, Hortência? Nossa, como ela é bonita. E jogando então, Zé Zé, é uma barbaridade. Eu acho que esse ano a gente ganha o campeonato, hein? Vai entrevistar ela, vai entrevistar ela. Vai lá, Livaldo. Gente, ela é uma gata. Não, é uma super gata, cara. Pena que é casada. E muito bem casada, Roberto. Hortência, por favor, você acredita que esse ano a taça fica com a gente? É, sem dúvida nenhuma, é uma grande equipe. Foram contratadas grandes jogadoras e eu tenho certeza que a nossa equipe vai ser campeã. Claro, com a Hortência esse ano nós vamos ser campeões, não resta a menor dúvida, né Hortência? Obrigado, é que... Opa! Quem sou? Já passa das dez. Oh, meu Deus do céu! Filhinha! Filhinha, você tá bem? Você tá bem? Quem te trouxe? O Tio Juca, ele tá lá. Onde? Lá fora, no carro com ela. Com ela quem? Uma moça. Valora. Vem comigo, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vamos. Música Como é que essa porta tá aqui? Que que é isso? Onde é que você está? Tereza! Tereza! Tudo bem, dona Sílvia? Tá bocadinho. Ele agora tá dormindo. Ele chorou um pouquinho, mas agora tá tudo bem. Música 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 Música